Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube Hoje eu estou aqui para abrir caixa Eu adoro fazer vídeo abrindo caixa Nossa, é muito bom, não é bom fazer vídeo abrindo caixa? É bom demais, fazer vídeo abrindo caixa Da hora Hoje chegou uma coisinha nova pra mim que eu tinha comprado Um headset gamer, que eu tenho um headset Só que infelizmente o meu headset estragou E ele acabou ficando de enfeite para o Deadpool Tipo aí, como vocês podem ver E eu pedi um headset novo lá na Kabum Descontinho, pá, Kabum Que você ainda já ganha cupom para participar do sorteio da nova super máquina Que no caso é um supercomputador e um Tesla Olha só que interessante Viu lá? Interessante, né? Sim, mano, muito interessante E hoje acabou chegando esse periférico para mim E eu estou vindo junto com vocês abrir esse produto, certo? Aqui está ele, gente Olha só a caixa dele Que lindo, né? Que lindo, olha só Tá vendo? Tá vendo? Olha só Eu tenho, você não tem Então... Opa! Quase faço merda Vou abrir Muito bonito, muito bonito Não vai ter muita coisa demais, não, né? Então, né, meus queridos Aqui está o nosso headset gamer Caixinha normal Tem essas paradas para ali Mas eu não leio nada estranho, não, né? Gummy Note Parece ser RGB, né? Gente, vamos ver A gente abre aqui em cima, olha só Vamos ver aqui Calma aí Acho que está lacrado aqui, olha só Está lacrado Vou ter que pegar alguma coisa para abrir estranho aqui Porque está lacrado Calma aí Aqui, meus queridos Agora a gente vai abrir, né? Vamos ver aqui De ladinho, de ladinho Sem estragar o conteúdo da caixa, né? Meus queridos Ah, não Acho que nem precisa de nada para abrir, não Só puxar aqui, olha Tenzinho chato de abrir, né, velho? Meu Deus do céu Olha, eu não quero estragar a caixa, não Mas Pronto Agora Eu consigo abrir sem moagem Pronto Olha só como foi fácil Vocês viram? Por que eu não fiz isso antes, hein? Meu Deus do céu Pronto, meus queridos Abrimos Abrindo a caixinha aqui do nosso headset, né? Olha só Que interessante Vamos abrir Deixa eu assistir o cheiro Ah, cheiro de coisa nova É bom demais, né, gente? Ó Vou puxar aqui É O que vocês acharam? Acharam que ia ter o quê? Uma barra de ouro aqui dentro? Acho que não, né? Só o headset Vê esse trenzinho aqui Que eu não sei o que é Certo? Não sei Deixa na caixinha Opa Coisa linda Que linda Olha só Olha a qualidade do produto, meus queridos Ó Lindo demais, hein? Lindo demais Tops Entradinha Três Entradas Um USB Que no caso é pra LED E a outra pro microfone E a outra pro som Vamos testar Então agora a gente vai fazer o teste aqui no computador, né? Pra ver se liga Porque se não ligar Se não ligar é sacanagem, né? Tem um trenzinho aqui, ó Que nós temos que tirar, velho Calma aí Calma aí Não se tiver estranho aqui Calma aí Calma aí Calma aí Tira aí Ó, ele tem um cabo Um cabo grande, aparentemente Se liga só o tamanho desse cabo aqui E eu tenho que conectar ele aqui na minha máquina Vou deixar ele de ladinho aqui, ó Só pra eu fazer a conexão Já posso tirar meu antigo Meu antigo é esse aqui, ó Da Samsung Já era E agora é jogando Opa, ligou, queria Ligou, ligou, ligou Oi, família Ligou Se liga Se liga, se liga RGB Ó Tuts, tuts Quero ver Aí, ó Gostosinho Agora nós vamos testar no computador Bora no último vídeo que a gente soltou Tá funcionando certinho É um fone bom, fone bom Dá pra escutar O importante é isso O importante é dar pra escutar Passando pra falar Que se você não assistiu esse vídeo Corre lá e assista, hein Que o vídeo tá top Mano Já era O fone tá funcionando perfeitamente Já era, rapaz Já era Não tem outra Não tem outra Muito bom, muito bom Mano E esse daqui é o vídeo, velho Isso aqui é o vídeo O vídeo era só pra eu mostrar o meu fone Mesmo pra vocês Só pra mostrar mesmo o fone Entendeu? Esse aqui que era o vídeo Se você gostou Já deixa o like aí Se inscreve no canal Compartilha pra todos os seus amigos Não perde a oportunidade De fazer parte aí Junto com nós Tá ligado, né De fazer parte do canal E é isso aí Você tá ligado, né É nóis E é isso aí Legenda por Sônia Ruberti